Aqui em Santo André a gente gosta de ter os pés no presente, mas com os olhos voltados para o futuro. É por isso que criamos o programa Santo André 500 Anos, uma ação de longo prazo com a meta de colocar a cidade entre as cinco primeiras no Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODSs. Com isso, queremos que as gerações andreenses tenham uma cidade mais humana, mais inclusiva e mais acolhedora. Muita coisa já foi feita. Somos a 14ª cidade no ranking de IDH do país. Santo André foi eleita a 5ª melhor cidade do Brasil para criar os filhos. Mais de 60% do município são áreas verdes preservadas. Mas ainda há muito o que fazer. O futuro é logo ali e para colhermos os frutos da prosperidade, precisamos plantar as sementes agora. E quem melhor para falar de futuro, se não quem estará nele? As nossas crianças. Foram mais de três meses tratando de diversos assuntos em nossas escolas e creches. E o resultado foi surpreendente. Os pequenininhos deram um show de mobilização e trabalho em conjunto, dentro e fora da sala de aula. E o movimento ganhou as ruas. Teve bairro que recebeu uma passeata para chamar a atenção dos adultos. E nem o prefeito ficou de fora. Uma comissão de cidadãos mirins esteve no gabinete para dar opiniões e fazer suas reivindicações. O projeto O Futuro de Santo André pelo Olhar da Criança rendeu muitos frutos e um termo de compromisso com a cidade. O plano Cidadão Mirim, que será entregue ao prefeito. A gente fez uma cápsula do tempo e a gente escreveu uma carta para o prefeito para falar como a gente quer que seja Santo André daqui a 35 anos. Que a gente quer um Santo André mais limpo, sem menos lixo, menos poluição, sem pichações nas paredes. De 5 em 5 anos nós vamos abrir e vamos ler de novo para ver se alguma coisa está modificando na nossa cidade. Bom, já é uma iniciativa para a nossa cidade ser melhor, porque tem muita poluição nas cidades, lixo jogado no chão. Com muitas lixeiras perto, mas as pessoas não querem jogar lixo no chão, não querem deixar as cidades limpas. E eu achei muito bom isso. Bom, nas cartas tem algumas coisas que a gente escreveu, de coisas boas e coisas ruins também. Para o prefeito ler, para ele melhorar também a nossa cidade. Eu vou contar um pouquinho sobre o projeto Santo André pelo olhar da criança. Ao longo deste projeto nós tivemos aí um processo de estudo sobre a nossa cidade, rodas de conversa, leituras. E nós também tivemos um passeio exploratório pelo entorno, onde as crianças puderam afinar o olhar referente às necessidades da escola. As crianças estavam bem participativas, bem engajadas no projeto. Eles gostaram muito do projeto, dessa questão de ter essa voz diante da nossa rede, do município, de serem ouvidos pelo prefeito. Fizemos uma caminhada em prol dessa organização, em volta da escola, levando para a população a importância do não jogar lixos nas ruas. E diante desse projeto que a gente já vinha desenvolvendo, a Prefeitura, a Secretaria de Educação, pediu para a gente desenvolver um projeto em cima do Santo André há 500 anos, pensando num planejamento estratégico para vários anos. Essas crianças que estão hoje conosco aqui na creche, daqui a 30 anos, que cidade que eles querem para eles? Ela também é um multiplicador. Ela leva para casa todas essas ações dela do nosso cotidiano e leva para casa também. E as crianças desde pequenas, elas são capazes disso, né? Então a gente não pensa em parar por aqui, a gente pensa em dar continuidade a esses projetos. Uma carta para mandar para o prefeito para melhorar a cidade de Santo André pelo olhar da criança. Foi bem legal, foi bem divertido. A gente falou várias coisas bem legais que a gente pode mudar o Santo André. A gente disse para o prefeito que a gente vai ajudar todo o Santo André, a gente vai parar de jogar lixo na rua. A gente vai ajudar todo o Santo André, a gente vai ajudar todo o Santo André.